Música Rodando aqui pessoal, criou a tabela, eu vou abrir, tá? Open Ó, tá vendo aqui ó, Min é a declividade média, tá? Então olha só, eu vou pegar aqui ó, vou deletar o área que não me interessa, tá? Porque eu vou linkar essa tabela com o shape, tá? O limite base aqui, deletar, o que me interessa é só o Min, tá? Esse aqui não interessa Aí olha só, a declividade média, no caso aqui dessa área de estudo, ela vai de 0 graus até, se eu clicar uma vez ela vai pôr o valor decrescente, ó, até 90 graus, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou fechar, beleza? Aí eu vou vir aqui ó, no limite base, botão direito, é, cadê, cadê? Join Relates, vou vir em Join, tá? Então eu quero linkar esse shape do ponto de cela com, usando o Object ID, certo? O que eu quero linkar? Eu quero linkar com a tabela que eu criei E tem que ser o mesmo, o mesmo campo, o mesmo atributo, que é o Object ID Clica nesse botão, é, manter somente, é, valores compatíveis e valida, tá? Ó Beleza, vai dar uma mensagem e dá um OK, tá? O que vai acontecer, ó, a partir desse momento, ó, se eu abrir o limite base aqui, ó Ó, olha só que interessante, ó Tá vendo? Ele criou o Min, tá vendo? Então, essas colunas aqui é da tabela Então eu vou criar uma tabela nova, tá? AdField Tem que ser o número inteiro, né? Interager Então eu vou colocar aqui como Declive Med, tá? Med Dou um OK Aí, ó, criei aqui, aí eu venho aqui, ó Né? Declive Med, tá? Aí aqui, ó, na verdade, ó, tá vendo que colocou o ponto, né? Então aqui não vai, na verdade eu criei dentro aqui da tabela, ó Se eu abrir a tabela, ó Não, tá aqui não Ó, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que salvar esse limite base com outro nome, tá bom? Ó, eu vou ter que, é, eu vou salvar ele Eu vou colocar ele como limite base V2, tá? Que eu sei que é da declividade, tá? Então eu vou colocar o underline, declividade, tá? OK OK, tá? Aí eu posso apagar esse outro, tá bom? Ó Tá salvando, tá? Adicionar sim Ó, eu vou apagar esse, tá? Remove Por quê? Quando eu salvei, eu deixei permanente a... Como é que se fala? Os atributos da tabela, entendeu? Então agora eu vou apagar o que não me interessa, né? Então esse grid code não me interessa, tá? Não me interessa Aqui, ó, object ID também não me interessa Shape aqui não dá pra apagar, que é padrão Então olha só, declividade média Eu vou pegar aqui, ó Esse ID também eu vou deletar, que não me interessa Tá? Agora sim, ó Eu vou vir aqui, ó Eu vou vir aqui no declividade média Fio de calculator, né? Declividade média é igual ao quê? Ao min, né? Ó, ele vai calcular Prontinho, tá vendo? Ó, arredondou Não tem problema Tá? Aí eu pego o min deleto, tá? Ele me interessa mais Beleza? Agora o que eu vou fazer? Vou fazer o mesmo processo da declividade pra altitude, né? Então eu preciso atribuir dois valores A altitude máxima e o intervalo Que é a amplitude entre... O que é a amplitude e o intervalo? Tem que ser maior que o semestre Tem que ser a altitude máxima menos a altitude mínima, tá? Que é o range, tá? Então eu vou fazer o mesmo processo aqui Eu vou deletar a tabela De estatística zonal da declividade Vou deletar E vou vir aqui de novo Tá bom? Zonal, né? Já tá aqui Vou salvar Vamos lá Zonal estatística Eu venho aqui Clico de novo Não Desculpa Tem que ser zonal estatística como tabela As table, tá? Mesma coisa O que eu quero? Limite base vetor declividade Beleza? Zone field Object ID Que é sempre numerado Input value No caso agora É o que? É o modelo digital de elevação Hidrologicamente consistente Tá? Aqui Não dá pra escolher só dois Então eu vou colocar tudo O que eu quero mesmo É o valor máximo O mínimo E o range Que é o intervalo O mínimo nem precisa O que precisaria mesmo É o máximo E o range Tá? Então eu vou dar um ok Ah, salvar, né? Então eu vou vir aqui Estatística zonal Declividade Vou colocar aqui agora Como MD EHC Não Altitude Altitude Tá? Ok Aí ó Vai fazer o mesmo processo O mesmo processo Ó lá Criou a tabela aqui Tá? Vou abrir a tabela Open Ó lá Tá aqui ó O que me interessa Aqui ó Altitude mínima Máxima E o range O que é o range É o máximo Menos o mínimo Tá? É amplitude Beleza? Então vamos lá Eu vou deletar O que não me interessa Aqui ó Esse object aqui Não me interessa Quantidade também Não me interessa Por que eu tô apagando? Pra não ficar Colunas inúteis Que eu não vou usar Tá? Área não me interessa Vai, valor mínimo Eu vou manter Média não me interessa Desvio padrão Também não me interessa STD não me interessa Soma Também não me interessa Então beleza O que me interessa É o mínimo O máximo E o range Tá? Então eu vou fazer O mesmo processo Ó Vou vir aqui Botão direito Vou relacionar A tabela de altitude Com esse shape aqui Do ponto de cela Tá? Então eu vou vir aqui No Ficar com o botão direito Join Join Tá? Então o que eu quero Object ID Statística zonal De altitude Object ID Beleza Keep only matching records Valida Ok Close Dá um ok Aí quando você vem aqui Ó Open Ó Olha só Ele vai ter aqui Ó Vai ter tudo Tá vendo? O mínimo Máximo Range Tá? Então tem que salvar de novo Vem aqui Botão direito Exportar data Tá? Vou salvar em cima Daquele original V Tá bom? Se você quiser dar Outro nome Eu vou salvar em cima mesmo Tá? Salva Sim Ó Tem 26.653 Polígonos Sim Ó Removo Vou remover a tabela Que me interessa mais Vou abrir aqui a tabela De atributos Do limite base Ó Vou deletar o que não me interessa Esse object Que underline 1 Não me interessa Eu ia colocar Nem vou renomear Tá pessoal Aqui ó Os atributos Tá? Vamos manter assim mesmo Tá? Ó Range Shape Ó Acho que Beleza Tá? Já tenho tudo Agora o que eu vou fazer? Agora eu preciso criar Uma coluna do terço Né? O que é o terço? É o primeiro terço O primeiro terço É esse cara aqui Né? O primeiro terço Então o que vai ser O primeiro terço? Vai ser Altitude máxima Menos A amplitude Né? 100 metros Dividido por 3 Né? Né? Entenderam? Vai ser aqui ó O topo do morro Né? O cume Que vai ser o que? Altitude máxima Menos A amplitude Que é 100 metros Ou mais que 100 metros Depende do caso Dividido por Por 3 Né? Então vamos lá O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar Um campo At field Tá? Short Aqui eu vou escrever ó Terço Tá? Terço Terço Tem que ser número inteiro Tá? Ok? Vem aqui Field calculator O que é o terço? É a amplitude máxima Que aqui tá com o max Menos A amplitude Que a amplitude aqui no caso É o range Né? Range De amplitude Dividido por 3 Tá? 3 Se quiser colocar um parênteses Aqui Só pra Não precisa Né? Ó Dá um ok Ó Ele vai calcular Beleza? Ó Calculou Tá vendo? Ó Ó Calculou Ó Beleza Né? Já tem aqui Os meus Os meus Os meus parâmetros Agora veja Eu tenho Amplitude Range Que é amplitude E eu tenho a declividade média Né? Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que selecionar Somente As declividades médias maiores que 25 graus E as amplitudes maiores que 100 metros Então eu vou ter que fazer aqui uma seleção É De operação booleana Né? Que é o operador And Né? Então eu vou vir aqui Select by attributes Beleza? Aí aqui ó Eu vou vir aqui ó Declividade média Tem que ser Maior ou igual A 25 Beleza? Que é 25 graus E Né? E Que é o and E O range Que é a amplitude Tem que ser maior ou igual a 100 metros Tá? 100 metros Vamos aplicar Ó Ele selecionou tudo isso Ó Tá vendo? Ó Tudo isso aqui Né? Teoricamente tudo isso aqui é topo de morro Tá? Agora o que que eu faço? Eu clico aqui Ó Cliquei aqui pra filtrar só selecionados Aí eu vou vir aqui ó Botão direito Isso aqui é o topo de morro Tá? Isso aqui é o topo de morro Né? Então eu vou aqui ó Vou clicar com o botão direito e vou exportar Tá? Importante tá só export select feature Ou seja É só Feições selecionadas Venho aqui E escrevo como Topo De morro Provável Né? Que eu não sei ainda Dou um ok Save Tá? Não é topo de morro mesmo Tá? Não é app topo de morro É o topo do morro Salvar E dou um ok Tá? Ok Vai pedir pra adicionar sim Beleza Aqui eu volto Posso desabilitar Tá bom? Clico aqui pra limpar a seleção E fecho Beleza? Agora eu tenho o topo de morro O que que eu vou fazer agora Eu vou É... Como é que se fala? Eu vou Criar um raster Eu vou criar um raster A partir desse polígono Usando como 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 valor O valor do terço Né? Que é Que é o primeiro terço Então eu venho aqui Digito Polygon To raster Tá? Polygon to raster Segunda opção aqui Então vamos lá Eu vou escolher aqui Topo de morro Beleza? Valor Terço Né? É o terço Tá? Aqui eu venho Clico aqui e escrevo Topo Morro R de raster Tá? R de raster Dou um ok E converto Beleza, ó Converteu Tá vendo? Converteu aqui, ó Tá? Agora o que que eu vou fazer? Pra eu extrair exatamente O que é topo de morro Eu tenho que Atribuir a seguinte condição As altitudes Do modelo de altura de elevação Tem que ser maior Ou igual Ao valor Altitudinal Desse raster Do topo de morro Tá? Então como vai ficar? Eu vou vir aqui E vou escrever Calculator, né? Calculator Raster calculator Deixa eu salvar Raster calculator Tá? Então olha só O modelo de altura de elevação Ideologicamente consistente Tem que ser maior ou igual Ao quê? Ao terço Tá? Ao topo de morro Aqui em raster Tá? Aí sim Aqui eu vou salvar Como app Esse resultado sim Já vai ser app topo de morro Tá? Só que app topo de morro Em raster Tá? Aí aqui vai ter dois valores Valor 0 e valor 1 Valor 0 É tudo aquilo Toda altitude que é menor Que Que a topo de morro Em raster E o valor 1 Que vai aparecer aqui É as altitudes maiores Ou iguais Às altitudes do topo de morro Tá? Do primeiro terço Então eu dou um ok Ó, veja Ele atribuiu o valor 0 e 1 Tá? Então se eu tirar aqui Ó 0 É tudo aquilo que está abaixo Do 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 primeiro terço Da altitude do primeiro terço Tá? E tudo que é 1 Está acima Tá? Então você pode ver Que o valor 1 Que é amarelinho Ele está mais no meio Que simboliza O cume Tá? Do morro Então o que eu vou fazer? Eu vou agora fazer o contrário Eu vou Eu vou poligonizar Eu vou vetorizar Converter o raster Para polígono Então eu venho aqui Tá bom? E escrevo É raster To Polygon Tá? Raster to Polygon Primeira opção Então eu venho aqui Escolho App topo de morro R Tá? Valor é o valor do pixel Aí aqui Vai ser App Topo Morro V Né? De vetor Tá? Então ok E aí ó Ele criou vários Vários itens Né? Vou remover Vou clicar duas vezes aqui Simbologia Categorias Categorias Grid code Que é o valor do pixel Né? Adicionar todos os valores Ó Aplicar Então ó Tudo que é azul É É É Roxo Eu vou jogar fora Que é abaixo Do primeiro terço Tudo que é marrom Tudo que é marrom Está acima do primeiro terço Então eu vou manter É que são as apps Propriamente ditas Tá? Então eu vou vir aqui É Open Attribute Table Beleza? Vem aqui ó No No grid code Né? Grid code Vem No modo de edição Aqui ó Botão direito Start editing Esse X aqui vai ficar habilitado Ó Start editing Ó Clica pra deletar Né? Prontinho Certo? Aí você vem aqui Editar Save Stop Tá? Beleza? Ó Aí você vai ver que Ficaram só 1895 Tá bom? Ó Ó Sumiram Tá vendo? Então tudo isso aqui ó É app topo de morro Né? Teoricamente Né? Ó Então vem aqui app topo de morro Simbologia É única né? Vou colocar aqui como vermelho Rosa Tá? Aplicar Ok Ó Tá vendo? Ó Tá vendo? Aí agora aqui ó O que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse topo de morro Tá? E vou jogar no Google Earth Pra ver como fica Tá bom? Então eu vou fazer o que? Eu vou pegar esse app topo de morro E vou exportar como shape Tá? Aqui shapefile Então eu vou escrever como App topo de morro Tá? Ok Não quero adicionar Vem aqui no Google Earth Tá bom? Arquivo Lembrando que esse arquivo está em Datilong Tá pessoal? Tá em Datum Geográfica Coordenada geográfica Não E tá em coordenada plana Importar Escolhe aqui As e shapefile Vem aqui no topo de morro Clica aqui duas vezes Ele vai perguntar se quer aplicar o modelo Não É Apareceu aqui ó Botão direito Propriedades Estilo Tira o aleatório Tá? Tira o aleatório Só vou colocar aqui como sólido Coloca uma cor aqui por exemplo Roxa Pra destacar bem Ok E habilita Olha que interessante ó Se a gente for ver ó Casa exatamente nos topos de morro Tá? É claro que você precisa fazer Esse estudo aqui Eu considero como preliminar Ou seja Você tem que fazer isso de forma preliminar Considerando o modelo digital de elevação Que nesse caso aqui é o topo data Jogar no Google Earth E editando manualmente Né? Por quê? Porque pode ter diferença Né? Porque o Google Earth usa um Elipsoid Vamos dizer assim Né? E o E o Uma das digitais de elevação Usa outro Datum vertical Então Tem que tomar cuidado Com qual Pode ter algumas diferenças Tá? Mas pode ver que a maioria é casa Tá vendo? Ó Tá bom? Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá? É Deixa eu pesquisar Já lançar pra vocês aqui Onde eu De onde eu me baseei Pra fazer isso Tá? Então Aqui ó Você vem aqui ó É só entrar no site do Anderson Medeiros Da Clique Gel Vem aqui ó Digita app Topo De Morro Quegis Tá? Aí aqui ó Clique Gel Né? Aí você clica aqui No link do Nesse link Aí aqui embaixo ó Tem o link ó Tá vendo? Os autores fizeram pro Paraná Né? Aí aqui ó Download do artigo Aqui ó Clica aqui Download do artigo Ele tá no No Google Drive Clica aqui Ele vai fazer Ele vai fazer o download Do artigo Tá? Ó Então quem 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 fez né? Foi o O Silvio O Wegener O Osman E o Alves Foram esses quatro autores Que criaram Essa metodologia Só que eles criaram Pro QGis Né? Eles criaram pro QGis Tá? Aqui ó Né? Também usaram Topodata Aqui pro estado Do Paraná Né? E aqui tem uma sequência Só que o pessoal Tá vendo aqui ó Sequência 1 Faz o download Da carta Depois Cria o O fio Né? Depressão espúria Depois Inverte o modo De elevação Né? Só que aqui eles fizeram Um pouco QGis Eu adaptei pro ArcGis Né? A amplitude Altitude máxima Menos amplitude mínimo Terço Altitude máxima Menos amplitude Dividido por 3 Né? E assim por diante Eles criaram aqui um 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 modelo automatizado Né? E aqui os resultados Deles Ó Tá vendo? Tá? Beleza? Então é isso Eu gostaria de agradecer Inclusive os autores Que Que propuseram Essa metodologia E na próxima hora Eu replico Pro mesmo local Usando QGis Tá bom? Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Tchau 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 Tchau